Fala galera de youtuber mais um vídeo do Angbert e Stella Olha só, essa música é muito bonita já Agora só falta eu desbloquear esse personagem aqui Que eu nunca desbloqueei esse personagem não Eu parei de jogar né Com meu tablet preto antigo Desde 2015 eu joguei Aqui, foi achado Esse carro aqui é do Angbert's Go Legal né Agora veio o novo porco né Deixa eu ver O porco espacial, olha só As gravidades em blocos e porcos Olha só Estamos no mesmo Agora só falta essa aí ó Então vamos Então vamos né Ó Já concluí a estrela Agora só Agora só falta Passar de nível com nível com os guardas Olha só Aqui Olha só Aqui Todos os níveis de vidros Todos os níveis de vidros Muito bom esse nível Aqui 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 Muito bom esse nível Só uma estrela Só uma estrela Que isso Isso Saiu muito ruim já Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Essa martelada aqui Hahaha Já era né Haha Essa foto do gravardão ficou muito bonito já Muito bem feito Uhum Uhum Muito bom Muito bom Próximo Um pacote de moeda né Vamos ver esse nível Já era os percos 125 125 Uhum Uhum Muito bom Muito bom Agora o nível da Dalia Alguma coisa assim Eita Explodiu Olha só Que doido né Agora o nível dela já Choveu Choveu Aí Uhum Essa Nossa Assim Aí Uau Isso que da hora Passou Acho que molhou É líquido Líquido Do laboratório Aí Agora tem poder Derramou O corpo dela Aí Então A desabessura das paredes Giratória Olha só Sorte vinha 3 Olha Aqui A foto A foto Legal Olha que legal Muito bom Agora ela tem poder Olha só Atravessar nas paredes e giratórias Vou tentar essa E Não 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 Tenta de novo Vou tentar De novo Aqui Tá Assim Assim Ixi Acho que eu sou ruim de jogar essa Aí Ó Vamos tentar Essa Aqui Tá Certo Tá Procurando os parcos Tá procurando os parcos Assim Aí Aí Agora sim Aí eu só Acho que eu vou conseguir mesmo Tentar A cor Marrom 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 mesmo Né Pra quem não percebeu Esse rabo aqui Esse rabo É igual do red Aí Olha só Esse rabo aí Igual do red Verdade mesmo Ai 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 Tô lascado Essa A pop Né Eu perdi Muito bom Legal É muito engraçada Certo né Fota misteriosa Ah do luca Que fofinho Haha Há Deixa eu ver Aqui Legal Que surpresa né Muito bom Aqui Ah Essa aqui essa aonde ela foi parar ai também que eu acertei acertei de primeira né eu nunca passei desse nível cara só parei no nível 38 87 que eu parei de jogar que o meu tablet preto estava travando tava tava travando com wi-fi que tava usando tava travando mesmo nossa é assim é essa aqui e essa ah vou tentar então legal atravessando as paredes a aqua formou um coração olha só aqui legal formou um coração olha só coração é quem que será que tá amando né essas árvores muito bom muito bom ah ai 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 eu não queria tentar essa mas eu vou tentar né ai 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 e agora mano e agora aqui consegui olha só até que fim até que fim mas faltou um pedacinho aí para caber ao vidro que engraçado né ela é assim tista atravessando as paredes estiratórias ah a vez de novo tá mais a linha tá procurando os parcos aqui agora eu vou tentar sem o tambor não 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 vou tentar de novo essa essa aqui olha só uau legal mesmo olha só muito legal olha muito bom pontuação extra muito bom muito bom pacote de moeda eu ganhei 20 moedas ah 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 eita e agora hein assim eu acho eu não sei se é assim eu não sei se é assim ou não usando binóculos muito bom muito bom martelo olha só olha só essa aqui nível 55 atingir quase quase isso quase isso aí ó que ué e aí aí tá aí 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 para 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 aqui a e aí e aí eu pensava que era pop a vez da pop né aqui aqui e aqui e aí aqui e aqui tá essa ah agora sim agora sim aqui e aí ah não consegui e aí ah faltou um pouco ali aí 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 e 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 aí que 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 esse negócio aqui tá mostrando em e aí e aí e aí e aí e aí assim mesmo não dá aqui nós paramos no nível 56 deixa eu ver quantos passamos e aí faltou quatro nisso aqui é isso galera do mim no vídeo de hoje né para quem não é inscrito no meu canal se inscreve no canal e deixou o like também e visori visualiz visualizar né às vezes no vídeo ajuda muito no meu canal se inscreveu também vamos checar a home de 100 inscritos né com a minha nova foto do gravador e da foto do meu canal até próximo vídeo galera e tchau